Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de refração da luz, ângulo limite e reflexão total. Eu vou fazer agora a seguinte questão. No fundo de uma camada de água de espessura uniforme H e de grande extensão, existe uma pequena mancha de dimensões desprezíveis. Um disco de raio opaco de raio R é colocado sob a água, de tal forma que seu centro esteja situado na vertical que passa pela mancha. Para que esse disco impeça a visão da mancha de qualquer ponto fora da água, qual deve ser o seu raio mínimo? Bom, a ideia dessa questão é o seguinte. Imagine que eu tenha, sei lá, eu tenho uma piscina. Vamos botar aqui, eu tenho uma piscina. E essa piscina, ela tem, né, vamos botar aqui, a borda livre. Ela está cheia d'água, certo? Então vamos fazer assim, a piscina está cheia de água. Bom, aí o que vai acontecer? Na superfície livre da água, eu tenho que colocar um disco. De modo que esse disco, ele impeça que eu veja uma mancha aqui no fundo da piscina. Então aqui eu tenho uma mancha. Normalmente, essa mancha, ela vai fazer um feixe de luz sair daqui, tocar a superfície, e esse raio vai ter que, a gente vai ter que tapar essa mancha com um disco de raio R, né? Então a gente sabe que eu tenho que colocar aqui em cima, um, bem aqui na direção, né, que passa pelo centro da mancha, eu coloco um disco de raio R. Então aqui eu vou ter um disco. E esse disco, ele vai tapar de qualquer lugar a visão dessa mancha no fundo da piscina. E o problema que é que a gente determine quanto que vale esse raio. Só que veja bem, para a gente fazer essa situação, né, descobrir o valor do raio, a gente pode dizer o seguinte, todas as vezes que um feixe de luz, ele toca uma superfície dióptrica, a gente faz a reta normal. E esse aqui é o meu ângulo de incidência. Ou seja, o meu ângulo limite, vamos botar assim, qual é o maior ângulo, né? Vou chamar de ângulo limite, certo? Aí, a gente pode dizer assim, o raio de luz vem aqui e ele não pode ser visto pelo lado de fora, porque se ele for visto pelo lado de fora, né, para um observador aqui, a gente não tapou essa mancha no fundo da piscina. Então eu tenho aqui o meu ângulo limite. A gente sabe que essa aqui pode ser considerada a minha altura da coluna de água. e esse aqui é o raio. Então aqui eu posso pensar da seguinte maneira. Se a gente olhar esse triângulo aqui e fizer o nosso Z, eu sei que o meu ângulo limite aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Se a gente olhar essa figura aqui, ela é um triângulo retângulo, aonde aqui vale R, aqui vale H e aqui vale o meu ângulo limite, o L. Qual é a relação trigonométrica que me relaciona o R com o H? Cara, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso é a tangente de L, que é R sobre H. Mas quanto que vale o L? Cara, o L a gente pode determinar pelo seno do ângulo limite. O seno do ângulo limite é o N menor sobre o N maior. Então eu sei que o seno do ângulo limite vai ser igual a 1 divididos por 4 terços. Número divididos por fração é, repete a primeira, troca o sinal que era divisão, vira multiplicação e inverte a segunda. Então eu sei que o seno do ângulo limite é igual a 3 quartos. Então eu sei o valor do seno. Só que a tangente, veja bem, a tangente do ângulo limite, ela é o quê? Porque é o seno de L divididos pelo cosseno de L. Isso que vai ser igual a R sobre H. Ah, verdade. E quanto que vale o cosseno de L se eu só tenho o seno de L? Pois é. O segredo dessa questão está exatamente nessa parte aqui. Eu vou fazer até de laranja. Você tem que lembrar lá da trigonometria que seno quadrado de L mais cosseno quadrado de L é igual a 1. Então vai ficar assim. Olha só que loucura. O seno de L não vale 3 quartos? Então fica 3 quartos ao quadrado mais cosseno de L é igual a 1. Cosseno quadrado de L é igual a 1. Então cosseno quadrado de L vai ser igual a 1 menos 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Então eu sei que o meu cosseno de L vai ser igual a raiz quadrada de 16 menos 9, 7 sobre 16. Então eu sei que o cosseno de L vai ser raiz de 7 sobre 4, porque a raiz de 7 não tem raiz, né? A 7 não tem raiz exata, eu deixo em função da raiz. E o 16, a raiz é 4. Aí agora a minha questão ficou simples, porque eu sei quanto que vale o seno de L e quanto que vale o cosseno de L. Então é só substituir. Então a minha conta vai ficar assim, ó. Seno de L, 3 quartos. Então seno de L é 3 quartos. E cosseno de L? Raiz de 7 sobre 4. Isso é igual a R sobre H. Fração divididos por fração, eu faço assim, repete a primeira. Troca o sinal, que era divididos, vira multiplicação. Raiz de 7 sobre 4, vira 4 sobre raiz de 7. Isso é igual a R sobre H. Simplifica-se os 4, né? Então eu sei que R sobre H é igual a 3 sobre raiz de 7. A gente racionaliza a raiz de 7, certo? Então vai ficar assim, ó. R sobre H é igual a 3 raiz de 7 sobre 7. Eu pego o H e subo para lá. Então R vai ser 3 raiz de 7 vezes H divididos por 7. Esse é o valor do raio. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.